Quem está com pagamento de contas em atraso tem agora uma oportunidade para tirar o nome dos bancos de restrição de crédito. O Procom Paraná promove até 30 de novembro um mutirão online de renegociação de dívidas. Se o consumidor tiver dívida com cartão de crédito, cheque especial, crédito direto ao consumidor ou crédito consignado, vai poder negociar através da plataforma consumidor.gov.br. Basta que o consumidor entre na plataforma, escolha o fornecedor com o qual quer negociar e faça então uma proposta de negociação. Após registrada a proposta, a empresa tem 10 dias para dar um retorno para o consumidor. Então o consumidor que está num sufoco, que está com algum tipo de dívida, pode utilizar essa possibilidade e também acessar a plataforma gratuita meubolsoendia.com.br, que tem várias informações importantes sobre educação financeira, como se organizar e como sair de dívidas. É uma oportunidade para o consumidor regularizar a sua vida financeira.